Encerrou-se no último dia 7 o 45º Congresso de Cronistas Esportivos da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, a Abrace. Muito produtivo, o Congresso serviu para corrigir alguns textos que causavam má interpretação no estatuto da entidade, definir a nova cidade e sede do próximo Congresso e o mais importante, alterar tempo e regularizar a situação de mandatos dos presidentes. No primeiro dia, os congressistas acompanharam a abertura do Congresso e já tiveram a primeira surpresa, já que pela primeira vez na história do Congresso da Abrace, um político foi convidado para fazer parte da mesa diretora do evento. Eduardo Girão, senador do Podemos e amigo pessoal do vice Alano Maia, participou da abertura falando do apoio que tem dado aos cronistas brasileiros. É o primeiro político que tem acesso à mesa. Em todos os outros anteriores e neste atual, nenhum político foi convidado. E nós estamos fazendo congresso sem nenhum recurso público e ou privado. Eu fico muito feliz, de alguma forma, de poder colaborar. Eu acho que é até uma obrigação, né? E a gente sabe do trabalho heróico de todos os que fazem esse trabalho dos cronistas esportivos no Brasil todo. Então a gente aprendeu a ter um carinho. Eu fui presidente do clube, que é o Fortaleza Sport Club, e lá eu pude conviver mais de pé com os cronistas esportivos. Foi uma experiência na minha vida memorável e eu tenho muita gratidão. Já no segundo dia, entrou em pauta o principal assunto do Congresso, a mudança do estatuto. Depois de muita aplicação dos congressistas, em alguns momentos até exaltados, alguns textos foram corrigidos e foi definido o novo prazo de eleição para presidente da entidade, além de uma prorrogação de mais oito meses de mandato da atual gestão. Aqui em Brasília ficou definido onde será o 46º Congresso Brasileiro de Cronistas Esportivos. Campinas lançou sua candidatura no primeiro dia de debates. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até esboçou uma candidatura. Mas voltou atrás e o presidente Cleber Beltrão anunciou onde será o próximo Congresso da Abrace. A cidade de Campinas será a cidade do próximo Congresso de 2021, anfitriado pela ACISP, Associação de Cronistas Esportivos do interior de São Paulo. E tenho certeza, como acabou de ser aprovado por unanimidade, esse pedido do nosso vice-presidente para assuntos nacionais e diretor da ACISP, Arthur Eugênio Matias, o pedido dele foi aprovado por unanimidade. Por fim, as contas da entidade foram aprovadas quase que por unanimidade. Afinal, apenas Tocantins se absteve de votar. Dos congressos que eu participei da Crônica Esportiva Brasileira, este Congresso em Brasília foi o melhor de todos. Foi objetivo, decisões importantíssimas, propostas definidas com brilhantismo, uma mudança estatutária fantástica. Foi um Congresso rápido, objetivo, dinâmico e muito inteligente. Em novembro também se encerra o prazo de mandato do presidente Cleber Beltrão, o que deixa o Congresso em Campinas mais importante ainda, pois será realizada a eleição do novo presidente para mais quatro anos de mandato à frente da Abrace.